Tenho dificuldade em conversação, Ingrid, o que é que eu faço? E aí, fala pessoal, Ingrid aqui. Quando a gente começa a aprender um novo idioma, a maioria das pessoas ficam nervosas, têm muita dificuldade, travam na hora de falar nesse novo idioma. Isso é o que não deveria acontecer, por isso nesse vídeo você vai ver 5 dicas que eu vou dar aqui pra você melhorar a tua conversação, o teu speaking em inglês. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e bora ver quais dicas são essas. Na primeira dica, eu vou fazer uma comparação com o andar de bicicleta. Eu sempre falo que quanto mais você pratica, melhor o seu inglês vai ficar, melhor o teu listening vai ficar, melhor o teu speaking vai ser. A prática vai te levar à perfeição. E por que é que isso tem a ver com bicicleta? Quando a gente tá aprendendo a bicicleta, a gente sempre cai. Você concorda comigo? Eu, pelo menos, sempre caía. E meu pai sempre falava, levanta pra cair de novo. Isso até hoje eu me lembro, né? Eu vejo uma criança caindo e eu falo, levanta pra cair de novo, querido. Enfim, essa não é a questão. Mas quando a gente tá andando de bicicleta, quanto mais você pedalar, melhor você vai chegar no ponto de saber andar de bicicleta. Se você para de andar de bicicleta só porque você tá caindo, porque você não consegue equilibrar, você nunca vai aprender de fato. Você tem que pedalar, pedalar e pedalar. cair uma vez, ralar o joelho, chorar um pouquinho. Mas continuar pedalando até você realmente não. Agora eu sei andar de bicicleta. E depois é muito prazeroso, não é mesmo? Quando a gente consegue andar e não cai mais. A mesma coisa com o inglês. Quanto mais você praticar, melhor vai ser a tua conversação. Mas, Ingrid, eu não consigo falar direito. Eu travo, eu falo devagar, eu fico gaguejando. Como isso vai melhorar? A primeira dica, praticando. Eu sempre vou falar isso aqui. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. Se você trava, se você tem dificuldade, pratique, meu abençoado e abençoada. Porque com a prática, você vai deixar de cometer esses erros. Vai deixar de ficar travando, vai deixar de ficar nervoso. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. A segunda dica, não pare de falar só porque você não sabe uma palavra. Eita, e agora, como é que eu falo essa palavra aqui? Primeiro, use sinônimos. Sinônimos é uma coisa maravilhosa. Tá no português, qualquer idioma. Não sabe uma palavra? Use um sinônimo. Outra coisa, gesticule, faça um som. Sabe? Inventa alguma coisa. Mas não sabe uma palavra? Use o sinônimo, gesticula, faz um som. Faz um... Sabe? Fica fazendo essas coisas. Faça isso direto. Outra coisa também é você falar de outra forma. Você se expressar de outra forma. Eu não sei como é assar. Tipo, assar alguma coisa no fogão. Então, se expresse de outra forma. Não deixe de falar só porque você não sabe uma palavra. E por fim, peça ajuda. Seja pra pessoa que você tá conversando, seja pro nosso amigo o tradutor. Mais cuidado com o tradutor. Mas, enfim. Basicamente isso. Não deixe de falar, não deixe de conversar só porque você não sabe uma palavra. Gesticule, use sons, use um sinônimo e se expresse de outras formas. Próxima dica. Fale sozinho. É possível sim você melhorar o teu speaking só falando sozinho. Eu dei uma melhora absurda no meu speaking só falando sozinha. Ai, Ingrid, eu não sei como. Vem aqui nesse vídeo dos cards e assista. Ai, é muito grande. acelera a velocidade. Ai, mas eu não consigo. Bota em prática. Bota em prática. Só melhora quem pratica. Não adianta saber o que fazer. Tem que fazer de fato. Então, fale sozinho. Fale sozinho. Venha no vídeo dos cards e veja as dicas que eu dou especificamente pra você falar inglês sozinho. E coloque em prática. Só assim você vai melhorar. Um depoimento aqui. Eu tenho uma amiga minha. Ela sabe inglês. mas ela pediu pra mim dicas pra ela melhorar o speaking dela. Falei, mulher, você pode fazer sozinha. Sozinha você melhora o teu speaking. Peguei e mandei a dica pra ela. As dicas que estão no vídeo. Então, vai lá e assista. Uma semana depois. Mulher, eu já tô sentindo que posso voltar pros Estados Unidos. Sei lá o que. Eu já tô conseguindo conversar. Tá vendo? Uma semana depois. Então, é aquilo. Tem que colocar em prática. Tá certo? Então, tudo o que é até aqui deu pra entender as dicas até aqui? Então, deixa a tua curtida no vídeo. Quarta dica. Aqui é um negócio mais profundo porque envolve aulas particulares de conversação. Você pode sim ter aulas de conversação. Por exemplo, eu dou aulas de conversação. Eu tenho alunas que eu simplesmente passo horas e horas conversando em inglês. Também tem o Kimberly. Agora, a questão dele é que é um pouquinho salgadinho. Mas tá com promoção, né? Nesse mês agora de novembro tá com promoção. Então, se você quiser fazer um teste, aproveita. Eu tenho esse vídeo aqui falando o Kimberly. Vai lá e assiste ele pra entender mais como é. Se você já teve a nossa conversação, o que você achou? Se foi com o Kimberly, me diz lá nos comentários como foi a tua experiência que eu quero saber. A próxima dica é com o aplicativo HelloTalk. Eu, pessoalmente, não gosto desse aplicativo porque eu não gosto da ideia de eu ficar conversando com gente de qualquer parte do mundo sem conhecer a pessoa um completo estranho. Eu não gosto disso. Eu tenho uma amiga até que ela falou que algumas pessoas confundem esse aplicativo e pensam que é um aplicativo de relacionamento. Na verdade, não é. Ele é um aplicativo pra você praticar inglês e outros idiomas. Mas se você quiser, ele é gratuito. Você baixa no teu celular e você pode ficar conversando com as pessoas ao redor do mundo. Mas assim, tenha um certo cuidado, né? São pessoas estranhas, a gente sabe como é o mundo hoje em dia. Mas é uma opção pra você melhorar o teu speaking. O aplicativo HelloTalk. Outra forma ainda é usando o método shadowing. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o método shadowing é quando você escuta um áudio em inglês e você reproduz aquele som, aquela frase, aquele exemplo. Você escuta e você reproduz. Esse, inclusive, é um método que um curso online que eu sempre digo pra vocês aqui, o Rota da Fluência, ele utiliza esse método. Então, se você quiser saber mais sobre esse método shadowing, você pode ir no vídeo que eu deixei lá na descrição do vídeo. Ora, essas são as dicas. Compartilha com os seus amigos, deixe a tua curtida se você gostou e I see you next time. Tchau, tchau, tchau.